A sua casa própria não é um investimento. Olá, aqui é o Rafael Yante, e no vídeo de hoje eu quero abordar esse tema, que ele é um pouco polêmico, mas eu acredito que seja interessante ele ser abordado, que é a sua casa própria, ela é um passivo e não um ativo. E logo de antemão eu preciso explicar o que é um ativo e o que é um passivo. De forma bem simples, um ativo é algo que vai colocar dinheiro no seu bolso, é algo que te traz dinheiro mensalmente, enquanto que um passivo é algo que tira o dinheiro do seu bolso. Se você quiser construir riqueza, quiser criar um patrimônio, sendo que desse patrimônio você tem uma renda mensal dele, é super importante que você crie ativos, que você compre ativos. Esses ativos podem ser imóveis, podem ser ações, podem ser investimentos em renda fixa, podem ser vários itens aqui, sendo que eu falei dos imóveis, e os imóveis podem ser sim investimentos. Mas dentro dos passivos aqui, você tem tudo que é bens de consumo. Bens de consumo como a casa própria, que também é um imóvel, mas é um bem de consumo e é sobre isso que nós estamos falando hoje. Tem aqui um carro que você usa para lazer, que você usa esporadicamente. Tem aqui uma TV nova que você compra. Tem aqui roupas, viagens. Então, tudo que você faz que não está ligado com você ganhar dinheiro, significa que isso é um passivo. Se você quiser construir riqueza, quiser viver de renda passiva, você vai precisar criar a sua lista e a sua coluna de ativos. Esse conceito eu aprendi lá no livro do Pai Rico, Pai Pobre. Ele é um conceito bem importante. Quanto mais você conseguir criar investimentos que realmente colocam dinheiro no seu bolso, melhor. Melhor porque você vai conseguir ter um bom patrimônio e ter uma renda passiva desses investimentos. Agora, eu queria dizer que não tem nada de errado em você comprar uma casa própria ou comprar um carro novo. Você pode sim ter consumo, você pode sim ter a sua casa própria. Eu até acho saudável que as pessoas tenham a sua casa própria, porque isso traz segurança. E eu sei que muitas pessoas têm o perfil de ter uma casa própria e está tudo certo em relação a isso. O problema mesmo é que as pessoas confundem uma coisa com a outra. Elas acham que, ao comprar uma casa própria, elas estão fazendo um investimento. E elas não estão fazendo isso. Elas estão comprando a casa própria. Ponto. E a casa, ela não é um investimento, porque ela normalmente tira dinheiro do seu bolso. Você vai precisar gastar com manutenção, você vai precisar pagar o financiamento e os juros do financiamento, se você comprar ela financiada. Tem vários gastos que são relacionados com a moradia. E você vai precisar ter esses gastos ainda. E essa casa, ela vai ser mais um consumo para você. E eu repito, está tudo certo em relação a ter esse consumo. O importante é que, se você quiser construir riqueza, se você quiser realmente poder se aposentar antecipadamente, por exemplo, você precisa criar a sua lista de ativos e você pode comprar a sua casa e criar a sua lista de ativos. E eu acho saudável, repito, eu acho saudável você ter uma casa própria, mas é importante você não confundir, você saber que a casa própria é um passivo. Ponto. Ela vai tirar dinheiro do seu bolso. Agora, tem muitas pessoas que pensam o seguinte, tá Rafael, mas se eu comprar a minha casa própria, morar nela por 5 anos, e eu comprei por 100 mil reais, e depois de 5 anos ela vale 300 mil reais, eu não ganhei dinheiro, eu ganhei 200 mil. Sim, você ganhou dinheiro, você ganhou 200 mil. A grande questão é que, mesmo que você venda essa casa pelos 300 mil, normalmente você vai querer comprar uma outra casa que vale os mesmos 300 mil. Você vai querer manter o padrão de vida. Agora, se você decidir vender essa casa de 300 mil, que você comprou por 100 mil, você vender essa casa e você dizer, agora eu vou morar de aluguel e eu vou pegar esses 300 mil, esses 300 mil, e eu vou comprar duas casinhas, ou três casinhas de 100 mil, e vou deixar elas alugando. Então, olha que interessante. Agora sim, você tem um investimento, que são três casinhas de 100 mil, que você comprou e que você vai deixar essas casinhas alugando pelo valor de 2 mil reais, vamos supor. Se isso acontecer, por mais que esses 2 mil não sejam uma super rentabilidade mensal sobre os 300 mil, mas agora você tem 2 mil por mês entrando na sua conta, e agora sim, esses 300 mil são de fato um investimento. E eu não quero alongar muito esse vídeo, eu quero dizer novamente, a sua casa própria, ela é um passivo, ela é algo que tira dinheiro do seu bolso, não tem nada de errado em você ter ela, o importante é você entender que, se você quiser criar riqueza, criar uma renda passiva, criar um patrimônio, você vai precisar olhar para cá, e começar a criar a sua lista de ativos. Esse aqui é o meu recado de hoje, muito obrigado por estar aqui me assistindo, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, me dizendo o que você achou, se você gostou mesmo desse vídeo, envia esse vídeo para pelo menos um amigo, para que ele entenda, para que ele comece a entender, que a casa própria, é legal ter ela, mas ela não é um investimento, se você quiser realmente criar riqueza, você precisa investir em ativos. Obrigado, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Você gostaria de aprender estratégias avançadas, para poder investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade, e com mais previsibilidade? Então clica no link aqui da descrição desse vídeo, para você ter acesso ao método investidor completo, que foi o e-book que eu desenvolvi, para poder mostrar para o pequeno investidor, ou para o investidor iniciante, como é possível investir em imóveis, mesmo que você não tenha experiência nesse negócio, mesmo que você não seja um milionário, e mesmo que você acredite que não tenha tempo, para começar a investir. Então clique aqui no link da descrição, e comece a sua jornada, para se tornar um investidor completo. Até mais! Tchau! Tchau!